Socorro Frate. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Pânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Chalon 690M FM 91.7. Que bom estar com você, queridos, ter a sua audiência. Boa tarde, internautas, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, também pelo YouTube. Acolho com carinho, é bom estar com você, dá seu like, por favor, compartilha, faz com que a mensagem da misericórdia valem, chegue a outros, o seu like faz isso e seu compartilhamento também. Estou aqui com Kelvin Marques na hora da misericórdia, nessa hora no programa Tempo de Viver, onde falamos de Santa Faustina preparando o nosso coração para recebermos todas as graças quando recitarmos o texto e conhecemos tanto da vida da santa. Vejamos então, queridos, o que acontece quando a irmã Faustina faz a carta para o padre Sopoco, no dia 19 de novembro, que ela escreveu que recebeu na sua alma a luz dizendo que deveria dar um passo definitivo, decisivo, sem levar nada em conta e deveria participar ativamente dessa questão. Ela teria que se libertar da congregação e também dos votos. Mas ela continua ainda fazendo muitos questionamentos, perguntando se o padre Sopoco já tinha tomado alguma providência com o objetivo de fundar a nova congregação. Se algo já foi iniciado ou não, se há perspectiva para o início dessa obra ou não, se o padre percebe que é uma pessoa que realizará esse projeto divino da forma como nosso senhor o exige. E se o padre conversou sobre esse assunto com o arcebispo ou não? O padre Sopoco tinha sim conversado diversas vezes com o arcebispo sobre o assunto de irmã Faustina, sobre a nova congregação, sobre autorização para publicar o santinho com o texto da misericórdia divina, mas sem sucesso. Da mesma forma também a irmã Faustina conversou com o arcebispo, teve essa oportunidade no dia 14 de setembro, quando o arcebispo metropolitano de Vilno fez uma visita à Lajevinique. A resposta do arcebispo continuava sendo aquela mesma, de todas as autoridades, que ainda era cedo demais para se tomar uma decisão. A Madre Irena também comungava com essa decisão, ela não entendia como vontade de Deus o afastamento da irmã Faustina da congregação. Por várias vezes a irmã Faustina pediu autorização para a Madre Micaela, Madre Geral, que enfim, dia 31 de outubro de 1936, lhe disse, se nosso senhor está exigindo que a irmã deixe esta congregação me dê algum sinal de que é ele que está exigindo isso. Essa resposta está registrada no parágrafo 750 do diário, onde a irmã Faustina coloca como título, conversa com a Madre Geral. Vamos conferir? Abra seu diário no parágrafo 750. Acompanhe. 31 de outubro de 1936, conversa com a Madre Geral. Quando eu estava conversando com a Madre Geral sobre a questão da minha saída da congregação, recebi essa resposta. Se nosso senhor está exigindo que a irmã deixe esta congregação, que me dê algum sinal de que o está exigindo. Que a irmã reze pedindo esse sinal, porque eu receio que a irmã possa cair em alguma ilusão, embora não gostaria de tolher a vontade de Deus, nem me opor a ela, porque eu mesma a desejo cumprir. Combinamos, portanto, que eu ainda ficaria por enquanto como estava, até o momento em que o senhor desce a conhecer a Madre Geral, que é ele que está exigindo que eu deixe esta congregação. E assim, queridos, mais uma vez, irmã Faustina se arma de paciência, fica na espera da manifestação, que apareça esse sinal de Deus. Ficamos hoje com essa última informação desse episódio, depois saberemos o desenrolar dessa nova congregação. Como será? Pois é, quem disse que fazer a vontade de Deus é fácil, pelo que estamos ouvindo, não parece nada fácil. Mas, queridos, também não é difícil. Como estamos vendo a cada dia, se estamos buscando sem apego à vontade de Deus, o que move o senhor é formar em nós essa capacidade de ter paciência. Pois é assim que ele age conosco, com uma verdadeira compaixão. Assim é a sua misericórdia. Ele se faz um com nossas dores e sofrimentos, mesmo quando não entendemos. E queremos, como se diz, tomar os pés pelas mãos. Ou atropelar as coisas, querer que seja tudo feito logo, de qualquer jeito. Jesus é paciente, sábio, toca toda a realidade. E nesse processo vai formando, restituindo a nossa vida. Nessa vida nova, cheia de esperança, fortalece a paciência, que aprende a esperar. Deus não tem pressa. Ele é o senhor do tempo em nossas vidas. Vai gerando mentalidades novas, valores novos, tocando o nosso aprendizado, mudando o que deve ser mudado. Esse nosso querer sempre de ser o primeiro, querer ser exclusivo, ser exaltado, querer brilhar, passando por cima de tudo e de todos. Temos em nós esse desejo de ser grandes. E Deus, no seu amor, vai formando na humildade, mostrando que realmente tem valor. Passamos a valorizar as pequenas coisas. Agradecemos por coisas simples e pequenas. Se as coisas grandes vierem, será por graça de Deus. E temos essa consciência que foi por sua misericórdia. Deus nos restitui a verdadeira forma de amar. Amar com autenticidade. passamos a perceber o outro, a sua necessidade. Saímos de nós mesmos para acolher o outro como Jesus faz conosco. Usando de compaixão e misericórdia, nos voltamos para o outro. Numa vida que se torna cheia de sentido, que traz a felicidade constante, a liberdade, a esperança, vida nova e plena. Com gestos simples e concretos, como os de Jesus, que gera vida e ressurreição. E isso é belo. Queridos, busquemos com o auxílio do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus nesse nosso caminho de santidade. Com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos Santos e de Santa Faustina, digamos juntos. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Música 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 Música